Oi! Hoje eu vou contar o dia em que chutei uma grávida! Ha 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 ha! Na minha escola tinha uma menina barraqueira, e ela era uma menina bonita, só que ela era bem rodada. Mais rodada do que o pneu do carro do meu pai. Ela era muito safadona, e acabou tendo um filho com o Zé Droguinha da escola. Ele chegou até zoar ela no meio de todo mundo. De qual é menor? Vai ter um filho meu sim! Se fodeu! Uhum... Até o Ícaro, que era primo dela, tentou aconselhar. Eu não queria ter um filho dele. E ao quê? Mas se você não queria ter um filho dele, então por que deu pra ele? Vai passar mal? Eu não sei... A menina já tava de três meses e queria abortar, mas os pais dela não queriam, então ela teve que ficar na casa do primo dela. Não me pergunte como, mas pelo que eu fiquei sabendo, custava 500 reais pra abortar. Mas ela não tinha esse dinheiro, então eu fui lá e fiz de graça. Ha 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 ha! Eu queria arrumar briga com o Pedro porque ele sempre se safava das coisas que eu fazia. Um monte de coisa que eu tentei fazer com ele. Tudo deu errado. Ele sempre se safava. Algum dia eu conto. A gente tava brigando no intervalo. E ele já tava me tirando do sério. Fala alguma coisa, seu cabeça de Minecraft! Eu vou te arrebentar! Iá! Eu dei um chute nele, mas ele desviou. E quem tava atrás dele era a menina grávida. A cena até passou em câmera lenta. Eu sabia que ela tava atrás dele e também sabia que o Pedro ia desviar. Eu tenho uma bicudona na barriga da menina. Foi tão forte que até eu senti a cabeça do bebê. Ha 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 ha! Eu aposto que o bebê ficou assim lá dentro. Ha ha ha! Ha ha ha! Ela ia ir pra diretoria, mas foi direto pro hospital. Ha 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 ha! Eu fui pra diretoria e eu disse que foi sem querer. Querendo! Ha 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 ha! Depois daquele dia eu nunca mais vi ela e nem soube mais o que aconteceu. Esse acontecimento não foi nada demais. Até porque todo mundo já chutou uma grávida. Até você! Você chutou uma grávida quando tava na barriga da tua mãe. Ha 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 ha! E esse foi o dia em que jutei uma grávida. Ô seu otário! Deixe o seu like aqui embaixo. Lê a descrição. E compartilha com algum caro otário igual você. Seu corno! E compartilha com algum caro otário igual você.